Meu SCAD não abre e agora? Gente, essa é a pergunta que eu mais escuto aqui na Translaser e no vídeo de hoje eu vou te apresentar quais são os erros e como resolver todos os problemas. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Translaser. Sou o Pedro, no vídeo de hoje quero mostrar pra vocês a pergunta que eu mais escuto aqui na Translaser sempre. Meu SCAD não abre e agora? O que eu faço? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui na tela os principais erros de por que o SCAD não abre e como que a gente pode resolver cada um desses problemas, beleza? Então vem comigo aqui pra tela que eu vou te mostrar tudo. Pessoal, vamos lá então. Tô aqui na tela do meu computador e eu quero mostrar pra vocês os erros mais comuns que a gente tem. Então eu vou abrir aqui o Notas pra gente ir anotando junto o que pode acontecer. Pessoal, erro número 1 e o mais comum. Qual que é esse erro? Vou tentar abrir o SCAD com a máquina laser desligada. Se a máquina laser está desligada, gente, o SCAD não vai abrir. Então ó, minha máquina laser está desligada aqui, o botão de emergência está apertado e eu vou tentar abrir o SCAD. Olha o erro que dá. Falha no LMC, no driver, tá? Pedro, posso tirar aqui e ligar ela? Não. Eu preciso fechar. Eu vou só liberar o botão de emergência. Eu não preciso clicar nem no laser e nem no galvo. Eu só preciso liberar o botão de emergência, né? Minha máquina laser. Liberei. E agora o SCAD já vai abrir sem nenhum erro, beleza? Então esse é um dos erros. Lembre-se, SCAD, a máquina sempre tem que estar ligada. Eu quero que você clica agora no link aqui abaixo da descrição pra conhecer mais o treinamento de máquina de gravação a laser da Translaser. Mais de 150 aulas gravadas onde você vai conhecer tudo sobre a máquina. Vamos ensinar tanto a gravação em alianças, corte, baixo relevo, como que mexe no SCAD e muito, muito mais. Então, por favor, clica no link aqui embaixo e conheça mais treinamento. Você pode comprar ele direto e você tem 7 dias gratuito pra usar. Se você não gostar, você pode cancelar e vai ter todo o seu dinheiro de volta, tá? Então clica agora aqui embaixo e veja mais o treinamento de máquinas laser da Translaser. Minha máquina tá ligada, mas o cabo USB está desconectado. Vai funcionar? Não vai, gente. Então, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou desconectar o cabo aqui atrás. Vou deixar a máquina ligada pra vocês verem o erro. Cabo USB desconectado. Máquina. Botão de emergência. Liberado. Vou tentar abrir o SCAD. Cliquei aqui. Mesmo erro. Por quê, gente? Por mais que a máquina tá ligada, o cabo USB não tá conectado. Ele não tá mandando informação da sua máquina pro seu computador. O erro que vai dar é sempre esse aqui. Pedro, mas minha máquina tá ligada. O meu USB tá conectado e não tá dando. Gente, você pode ver duas coisas. Olha se o teu USB tá bem conectado no seu computador, tá? Aqui no ladinho. E atrás da máquina. E também se ele tá bem conectado na placa JCZ. Então eu vou pegar uma placa aqui e vou mostrar pra vocês o que é bem conectado. Gente, pra vocês entenderem o que é o cabo conectado. Essa placa JCZ aqui, ela tá dentro da nossa máquina laser, tá? Então se você vai abrir ela, você vai ver. Ela é conectada com um cabo desses aqui, ó. É igual cabo de impressora, de tinta. Mesmo cabo. Aqui o cabo tem que tá muito bem conectado. Nesta parte aqui, ó. Então vamos conectar. E esta parte aqui vai ser conectado no seu computador. Pronto. Tá conectado certo. Beleza, gente? Então tomem cuidado. Se por mais que a máquina de vocês esteja ligada, o botão de emergência é liberado, o teu USB tá ok e mesmo assim não tá ligando, você vai ter que abrir a máquina e ver se essa conexão aqui, ela tá bem conectada dentro da máquina, beleza? Então esse é um segundo erro bem comum. Às vezes não é tão simples como parece, não é só USB olhando, mas tem que abrir a máquina pra ver se na placa tá conectado daqui até o seu computador. Tá tudo conectado e não tá dando? Muda o cabo, gente. Pode ser que dê algum erro no cabo, então você pode trocar por um cabo novo pra ver se vai funcionar, beleza? Gente, conectei os cabos USB de novo, liberei aqui, o SCAD volta a abrir normalmente, beleza? Então a gente já passou por dois erros. Máquina desligada, cabo USB desconectado. Erro 3. Abrir o SCAD errado. Pedro, como assim o SCAD errado? O SCAD não é só o SCAD? Mais ou menos, gente. O SCAD é só o SCAD, mas a gente tem duas versões principais do SCAD que a gente trabalha na Translaser. Tem a versão 2.14.11 e a 2.14.16. Qual a minha versão? Gente, se você é cliente da Translaser, é importante você vir atrás da gente pra gente te falar qual a versão certa. Basicamente, nas nossas máquinas, a máquina Super Mini é a versão 16, nas outras máquinas é a versão 11, certo? Mas é importante você falar com a gente pra ver. Se você tem uma máquina de outro fornecedor, fala com o seu fornecedor pra saber qual o SCAD certo. Nessa máquina aqui, gente, é o 16. Então, ó, se eu abrir o 16, ela vai abrir normalmente o meu SCAD. Agora, se eu for na minha versão errada, se eu for na versão 11, que é uma outra placa, não essa que tá instalada nessa máquina, e tentar abrir, ela vai dar erro. Qual que é o erro? Ela não encontra o ponto, o driver certo pra essa e vai abrir em modo demo, tá? Então, isso é bem importante. Pode ser que o seu SCAD seja o SCAD errado. Vai abrir em versão demo, não vai conseguir fazer nenhuma gravação. Tua máquina não vai funcionar. Então, tomem cuidado qual o SCAD da máquina de vocês pra ver se ela vai funcionar certinho. Abriu o SCAD errado, não vai abrir o teu programa. Fechou, gente? Esse aqui é o terceiro erro. Agora a gente vai pro quarto problema. Pessoal, quarto erro. Qual que é o quarto erro? O quarto erro é o driver desinstalado da sua máquina. Então, se o driver não estiver instalado na sua máquina laser, não vai abrir SCAD nenhum. Então, ó, desinstalei aqui o meu driver. Ele até apareceu aqui pra mim instalar depois. E vou tentar abrir ele. Coloquei aqui, opa, vou abrir a versão 16, que é a versão correta, como eu mostrei pra vocês. E vou tentar abrir o meu SCAD. Também dá falha no driver, porque ele não tá encontrando o driver corretamente. Então, eu preciso ir lá instalar. Como que eu faço isso, gente? Vou entrar aqui, ó, no gerenciador de dispositivos. E vai ter aqui, ó, esse outro dispositivo aqui, ó. USB LMCV4. Se eu te virar o USB, ele vai sumir. Coloquei o USB, ele vai aparecer. Lembrando, a máquina tem que estar com o botão de emergência liberado. Se eu apertar o botão de emergência, ela acaba saindo. Então, apertei o botão, saiu. Liberei o botão de emergência. Já localiza aqui. Fechou, gente. Agora, vamos atualizar o driver. A gente já tem um vídeo falando disso aí, mas vamos lá rapidamente. Botão direito, atualizar o driver. Vou pesquisar no meu computador. E vou achar aqui qual que é o driver que eu quero. Se você tem uma máquina Translaser, você vai receber no seu pendrive, no seu computador, essa pasta aqui, ó, arquivos Translaser. Clicou nela, vai em driver, a minha máquina é 64 bits. Vou clicar na pasta, vou dar um ok e vou avançar. Fechou. Já está configurada aqui a minha placa instalada. Quando a placa fica instalada, aparece aqui, ó, BJJCZ Advice. E aqui, o meu driver correto. Vamos ver se vai funcionar agora. Vou abrir aqui meu SCAD. Fechou. O SCAD já está pronto para uso. Importante, gente, a gente tem que instalar o driver correto, tá? Então, a gente tem mais que um driver, ó. Se eu abrir aqui a minha pasta e eu vim aqui no driver, eu tenho o driver para 32, para 64 e esse outro aqui. Normalmente, a gente usa os 64 bits. Sempre instale o driver que vai no pendrive de vocês ou no computador de vocês, tá? Que é o driver certo. Às vezes, vocês podem ter pegado na internet um driver errado. Vai dar erro. Não vai abrir o SCAD que vocês precisam. Cada placa JCZ dessas se comunica com um driver e com um SCAD. Então, às vezes, você está pegando o driver errado. Não vai dar comunicação. O teu SCAD não vai abrir. Então, isso é um erro comum que acontece. Tem que deixar bem alinhado, beleza? Outra coisa que acontece. Estou usando o SCAD e ele travou. O que eu faço agora? Gente, o SCAD, ele às vezes acontece isso de travar, tá? É um sistema muito leve e acaba acontecendo isso. Quando acontece isso aí, o melhor é você fechar tudo, você dá um CTRL ALT DEL e fecha ele aqui, se caso ele travar mesmo. Então, você vem aqui na aplicação e finaliza a tarefa. Reinicia o computador e tenta de novo. Desliga a sua máquina e liga para ver se funciona, tá? Ou, às vezes, só tenta abrir que ele acaba abrindo. Ele trava muitas vezes quando a gente coloca muito arquivo. Então, se eu vim aqui e colocar um vetor. Então, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar o logo da Miu Bijus aqui. Deixa um tamanho muito grande. E eu usar um hatch muito pequeno, 0.0001, ele vai travar, gente. Então, tomem cuidado em quanto informação vocês estão colocando no sistema, tá? Porque se eu botar muitos dados aqui, ter muitas imagens, ele vai acabar travando. Então, tomem cuidado nisso, que ele acaba, assim, às vezes acontecendo isso aí. Não sobrecarreguem o sistema que lhe vai acontecer isso aí. Se acontecer, fecha tudo e volta de novo. Meu SCAD não está voltando. O que eu faço? Fecha ele. Vem aqui na gerenciadora de dispositivos. Vem aqui na nossa placa. Desinstala ela, tá? Então, desinstala o dispositivo, exclui o driver, pesquisa de novo e instala novamente o driver. Às vezes, isso aqui também ajuda a resolver o seu problema. Então, tem bastante coisa que a gente consegue resolvendo com o dia a dia no programa, beleza? Assim é o jeito que o SCAD funciona. Aqui eu te ensinei todos os métodos que você pode resolver. E também, gente, se você quer usar um outro sistema, a gente também está usando na empresa aqui o Lightburner. É um programa um pouco mais avançado do que o SCAD e ele vai te trazer outras melhorias bastante que o SCAD não tem. Então, se você quer conhecer mais, aqui embaixo no vídeo eu vou te deixar um link para você entender as diferenças do SCAD para o Lightburner e porque tanta gente está migrando de sistema, ainda mais quem é mais avançado, para esse sistema aqui, que é o Lightburner, tá bem? Então, no vídeo de hoje é isso aí. Eu te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho